Tolerância zero para a violência contra a mulher. Mais de 260 milhões de reais vão ser investidos em ações de combate ao preconceito e violência. E veja também, produção da indústria nacional cresce em nove regiões do país no mês de janeiro. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Cinco bilhões de reais já foram investidos em ações para amenizar os efeitos da seca no país. Crianças aprendem como acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Tem que saber, porque quem não paga imposto pode não ter alguns benefícios. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A produção da indústria nacional cresceu em nove regiões no mês de janeiro. O Paraná teve a maior alta, seguido pelo Ceará, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Esses estados registraram crescimento acima da média nacional, que é de 2,5%. A pesquisa industrial mensal foi feita em 14 locais pesquisados pelo IBGE. O encontro em Brasília debate a eficácia de políticas públicas no país. Um modelo de gestão pública que deu certo no Brasil é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Obras de ferrovias, rodovias, aeroportos, hidrelétricas, casas populares. São mais de 30 mil projetos incluídos na maior ação de infraestrutura do país, o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Para assegurar o cumprimento dos prazos, foi necessário criar um modelo de gestão. Entre as medidas tomadas para dinamizar o gerenciamento do programa, estão a seleção de servidores públicos específicos para trabalhar com o PAC, a elaboração de projetos de planejamento e logística, além da criação de um sistema de monitoramento, para identificar problemas que estejam atrasando as obras e propor soluções. Toda obra que entra no PAC tem que ter todos os recursos disponíveis para que ela ocorra. Todos os ministérios hoje estão estruturados para ter um acompanhamento, para saber em que fase está a obra, quais são os problemas que têm essas obras, quem são os responsáveis por resolver esses problemas, tem que ter cronograma. A primeira etapa do programa, concluída em 2010, estabeleceu 657 bilhões de reais em investimentos, dos quais 94% foram executados. Já o PAC 2 tem orçamento de 989 bilhões e chegou a metade do prazo, com 48% dos projetos concluídos. Mais de 2 bilhões de reais do PAC 2 estão sendo investidos em obras de mobilidade urbana aqui no Distrito Federal. Nesse local, por exemplo, estão sendo construídos corredores exclusivos para ônibus. É o chamado Expresso Sul, que vai ligar Brasília às comunidades próximas e ter 30 quilômetros de extensão. A pista exclusiva vai receber ônibus articulados e com ar-condicionado. Pelo menos 270 mil pessoas vão utilizar o novo sistema, entre elas a vendedora Rosinalda e a dona de casa Lucilene. Atualmente, o ônibus que elas pegam divide espaço com carros e caminhões, o que atrasa a viagem das moradoras da comunidade Caúbium. No engarrafamento, a gente passa uma hora para chegar ao nosso destino. Com essa obra, a gente espera que melhore. Fica na parada um tempão, esperando o ônibus, né? O ônibus está a chegar, o ônibus quebra. Nesta semana, ocorre em Brasília a primeira jornada internacional de gestão pública. Uma das metas do evento é debater a eficiência das políticas públicas para que elas se tornem referência de gestão, como é o caso do PAC. O principal objetivo nosso é que tenha resultado, né? Que essas obras ocorram, porque elas são importantes para o desenvolvimento do país ou para a melhoria das condições de vida da população. Ensinar crianças sobre a importância de acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Esta é a ideia do Programa Nacional de Educação Fiscal, que está sendo reformulado para atender também aos adultos. É dessa forma divertida que esse grupo de teatro leva a crianças no sonho sobre a importância de pagar impostos. A atividade faz parte do Programa Nacional de Educação Fiscal. Eu aprendi que todos pagam imposto. E você sabe para que esse dinheiro é usado? Para construir um asfalto, um lugar como este, uma casa. Mas também tem vezes que a gente paga esses impostos, mas não são feitos, que aí a gente tem que procurar nossos direitos. É importante por causa que a gente aprende mais e tem que saber, porque quem não paga imposto pode não ter alguns benefícios. Para ajudar a informar o cidadão sobre a função socioeconômica dos impostos é que foi criado no fim da década de 90 o Programa Nacional de Educação Fiscal. O objetivo é ajudar a população a participar dos processos de geração, aplicação e fiscalização dos recursos públicos. Não são apenas as futuras gerações que podem aprender mais sobre a função dos impostos e o uso dos recursos públicos. O Programa Nacional de Educação Fiscal também está voltado para os adultos, com cursos e capacitações sobre o assunto. O programa tem sofrido uma expansão, tanto para abranger, digamos assim, mais crianças e essa geração futura, mas também para incluir o que a gente chama de geração presente, sempre buscando a difusão de princípios de cidadania e através da ideia de como o Estado arrecada e como o Estado deveria aplicar esses recursos arrecadados. Para mais informações sobre o Programa Nacional de Educação Fiscal, você pode acessar o site da ESAF, a Escola de Administração Fazendária. Usar a criatividade para desenvolver programas e serviços que melhorem a educação no Brasil. Esse é o objetivo do Hackathon Dados da Educação Básica, uma maratona para hackers, programadores e desenvolvedores. Os participantes poderão desenvolver produtos como programas, sites e aplicativos para celular. As inscrições vão até o dia 15 de março. O evento acontece em Brasília entre 12 e 14 de abril e os vencedores vão receber bolsas para colocar os projetos em prática. O evento é organizado pelo INEP e todos os detalhes estão na internet. Mais saneamento básico e abastecimento de água para reduzir doenças. O assunto vai ser discutido em um encontro da Fundação Nacional da Saúde. Quem tem os detalhes sobre esse encontro da Funasa é a repórter Ana Gabriela Salles. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Dados da Organização das Nações Unidas revelam que uma em cada quatro pessoas no mundo moram em regiões de difícil acesso à água. E justamente para discutir o saneamento básico aqui no Brasil e com as experiências de outros países, vai acontecer a partir da próxima segunda-feira o quarto Seminário Internacional de Engenharia de Saúde Pública. E quem nos dá mais detalhes, já adiantando esse encontro, é o presidente da Funasa, que está aqui ao meu lado, Gilson Carvalho. Boa noite, presidente. Bom, o que vai ser discutido nesse evento? Enfim, que países vão participar para compartilhar com o Brasil essa problemática? Bem, nós teremos desde o dia 18, segunda-feira, até na sexta-feira, dia 22, vários países aqui em Belo Horizonte, vai acontecer o Seminário. Teremos participantes da Europa, dos Estados Unidos, aqui da América Latina, que vão trazer experiências sobre o saneamento básico. Nós vamos discutir as questões relativas ao abastecimento d'água, a coleta e tratamento do esgotamento sanitário, a questão dos resíduos sólidos, que são questões hoje que estão na pauta brasileira e na pauta mundial. Então, para não perdermos tempos reinventando a roda, nós vamos trazer as diversas experiências mundiais para discutir aqui e trocar essas experiências, tanto as que ocorrem aqui no Brasil, quanto as que ocorrem em outras partes do mundo. Agora, aqui no Brasil, se for eleger um tema mais prioritário, qual o maior problema de saneamento no país e como o governo tem enfrentado essa situação? Bem, nós temos várias situações aqui. Em relação ao abastecimento d'água, nós temos nas sedes urbanas, hoje o país avançou bastante, já temos, eu diria, que uma situação próxima à universalização. Mas nós temos ainda as regiões rurais, principalmente o semiárido brasileiro, onde o governo está investido fortemente com o programa Água para Todos, tendo em vista que a falta de acesso à água de boa qualidade está intrinsecamente ligada à miséria, à pobreza. Então, isso aí são programas que se completam e que o governo brasileiro vem atuando. Na outra parte do saneamento, que é o esgotamento sanitário, nós já temos uma situação mais difícil. Temos ainda hoje várias sedes urbanas que coletam o esgoto, mas não tratam e despejando, então, esses dejetos em cursos d'água. E hoje a maior fonte de poluição dos nossos rios, dos nossos recursos hídricos, é exatamente o esgotamento sanitário das cidades, das sedes urbanas. Então, nós vamos tratar dessas questões também, assim como a questão dos resíduos sólidos. Um outro desafio que está colocado e que a gente precisa discutir e vai ser tratado nesse momento lá no seminário é a questão da gestão desses serviços, que é um processo de grande complexidade, principalmente nas zonas rurais. Presidente, eu agradeço a sua participação ao vivo aqui na TVNBR. Bom, e lembrando que o Seminário Internacional vai de segunda a sexta-feira que vem lá na capital mineira, Belo Horizonte. Renata. Obrigada, Ana Gabriela, pelas informações ao vivo. E novas vagas para atender de graça dependentes químicos vão ser abertas em todo o país. Para isso, o Ministério da Justiça está selecionando instituições. Ao todo, 400 comunidades se inscreveram para participar do processo. Os recursos virão do Fundo Nacional Antidrogas. Vão ser liberados mil reais por mês, por pessoa, pelos serviços de acolhimento de adultos. e mil e quinhentos reais para crianças, adolescentes e mães que amamentam. Para mais informações, você pode acessar o site da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. O Brasil ocupa a sétima colocação quando o assunto é violência contra a mulher. Um programa lançado nesta quarta-feira pretende dar assistência completa às mulheres vítimas de violência. O apoio vai desde o atendimento jurídico, a atenção à saúde e acolhimento até orientação para o trabalho. No total, vão ser investidos 265 milhões de reais no projeto. Na delegacia, os agentes se preparam para mais um dia de trabalho. Histórias de brigas, agressões e ameaças são rotina por aqui. O local é o primeiro degrau de socorro para mulheres que não aguentam mais a vida de violência. Denunciar foi o único caminho que Ana, de 27 anos, encontrou para se libertar. Ainda criança, o pai agredia ela e a mãe. Quando casou, descobriu que o marido também era violento. No momento que a gente estava na rua, ele discutiu comigo e deu um murro na minha boca. E naquele momento, as pessoas que viram chamaram a polícia e eu tomei coragem, tive coragem para denunciar ele e falar do que eu vinha sofrendo. Em todo o país, são 583 delegacias especializadas que contam com a Lei Maria da Penha para frear a escalada de violência. A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, registrou mais de 3 milhões de atendimentos em seis anos da lei. Segundo o mapa da violência, do ano passado, de 1980 a 2010, foram assassinadas mais de 92 mil mulheres. 92% dos crimes foram cometidos por marido, companheiro ou namorado. Isso faz do Brasil o sétimo país no ranking mundial em assassinatos de mulheres. Em resposta à violência contra as mulheres, o governo lançou nesta quarta-feira o programa Mulher Viver Sem Violência. De acordo com a ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menicucci, o programa vai contar com a Casa da Mulher Brasileira. Além de unificar o serviço do sistema da justiça, nós teremos o sistema de assistência social e o sistema de saúde, pronto-socorro, ZUPAS, UBS, articulados por um transporte que vai transportar as mulheres de onde elas deram entrada para a Casa da Mulher Brasileira e da Casa para os demais serviços que não ficam dentro da Casa. Em dois anos, vão ser investidos no programa 265 milhões de reais. A intenção do governo é unir esforços para o combate à violência contra a mulher. Ter tolerância zero significa combater e erradicar todas as formas de violência. O governo tem de fazer a sua parte e tem de estimular as próprias mulheres, lutar ao lado delas e com a sociedade em favor da causa da luta contra o preconceito e a discriminação e a violência contra a mulher. E durante o evento foi entregue um prêmio a mulheres rurais que produzem com sustentabilidade. A repórter Priscila Machado está na Secretaria de Políticas para as Mulheres e tem as informações sobre essa premiação. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Foram classificados 30 finalistas e os 10 primeiros colocados receberam uma premiação de 20 mil reais. Ao meu lado está uma das premiadas a Inês Barros que desenvolve um projeto na área rural de Sobradinho aqui no Distrito Federal. Exatamente como é o seu projeto? Que tipo de apoio essas produtoras recebem? Bom, o nosso projeto é a venda para o PA. A gente dá com feiras, a gente trabalha com hortaliça, hortifrute e grangeiro no geral. Temos produções também de mudas, mudas frutíferas, árvores nativas. Nós temos criações de galinhas e a gente trabalha com o... Exatamente de que maneira esse prêmio vai ser um incentivo para continuar esse trabalho? Bom, o prêmio para a gente é um valor significativo porque a gente vai construir o nosso galpão. É uma das coisas que estava faltando apesar de a gente não ter a infraestrutura lá ainda ser precária, mas aí a gente vai estar mais unido porque temos que processar alguns alimentos, nós temos dificuldades ainda, temos muitas dificuldades de estar unindo os nossos produtos para transferir, para estar carregando, levando para as feiras, então esse prêmio vai ser um incentivo, a gente vai ser mais unido daqui para frente, ter mais união, porque a gente vai ter um lugar próprio, um local próprio. os nossos estavam caindo nas paredes do Madeirite, então a gente está acreditando muito e confiando que a gente vai fazer um e a gente vai estar aqui depois para mostrar o que a gente fez com o dinheiro se preciso for. Muito obrigada, muito obrigada, lembrando que para concorrer a esse prêmio esses grupos tinham que ter pelo menos 70% da composição formada por mulheres e também da diretoria. Renata. Obrigada, Priscila, um prêmio aí que incentiva a sustentabilidade, né? Bom, e hoje a presidenta Dilma divulgou uma nota cumprimentando o novo Papa Francisco I, o primeiro latino-americano. Em nota, Dilma Rousseff também afirma que os brasileiros aguardam a vinda do novo Papa ao Rio de Janeiro em julho para a Jornada Mundial da Juventude. Esta visita, segundo a presidenta, fortalece as tradições religiosas brasileiras e também reforça os laços que ligam o Brasil ao Vaticano. Experiências de sucesso na agricultura sustentável estão em um livro que pode ser consultado por profissionais da área e também servir de referência para empresas do setor do agronegócio. O repórter Leonardo Meira traz para a gente os detalhes dessa publicação. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Renata. A publicação Gestão Sustentável na Agricultura é uma iniciativa pioneira do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A edição é bilingue em português e inglês. Para saber mais sobre essa publicação eu converso agora com o Renato Brito do Ministério da Agricultura. Boa noite, Renato. Qual é o grande objetivo dessa publicação e como surgiu a ideia dessa iniciativa? Bem, nós queremos reunir e divulgar experiências que estejam voltadas para a sustentabilidade ambiental na agricultura. E de que forma vocês esperam que isso tenha reflexo na agricultura aqui no Brasil no dia a dia do campo? Bem, o Ministério conhecendo, o Ministério, o Governo Federal conhecendo mais sobre o que está sendo feito nesse âmbito, a gente consegue organizar essas informações que foi um dos objetivos da publicação, difundir isso e ao mesmo tempo aumentar o diálogo de cooperação e de parcerias com os setores ligados à agricultura no Brasil. E a publicação ela também é bilingue, né Renato? Qual é o objetivo de colocar esse conteúdo disponível em outro idioma além do português? É justamente pelo trabalho de cooperação internacional que o Ministério da Agricultura tem realizado. A partir do momento que você coloca esse tipo de material, essas práticas em outro idioma que dê acesso a outras pessoas de outros países, a governos de outros países, automaticamente fica claro que a questão da sustentabilidade está sendo trabalhada no país e isso é uma oportunidade de abertura de novos diálogos de cooperação e novos mercados. Renato, o livro possui mais de 100 páginas, né? Quais são as principais iniciativas que são retratadas nessa publicação? Bem, nós tivemos oito cases para essa primeira edição. O que eu poderia citar um deles que foi bastante interessante foi de um instituto que faz o encaminhamento ambientalmente correto de embalagens de defensivos agrícolas. E Renato, de que forma o Ministério da Agricultura avalia a evolução da agricultura sustentável aqui no Brasil? Como está esse cenário atualmente? Bem, o Brasil evoluiu muito, não só pelos compromissos internacionais, os protocolos que hoje nós temos assinados internacionalmente e, em específico, o Ministério da Agricultura tem avançado muito. Um exemplo disso é o programa ABC, que é o programa de baixa, é o programa de agricultura de baixa emissão de carbono, que é o maior exemplo prático que hoje o agricultor brasileiro tem de um programa de desenvolvimento sustentável na agricultura. Renato, muito obrigado pela entrevista e quem tiver interesse em adquirir essa publicação pode entrar em contato através do e-mail ag.ag.agricultura.gov.br. Renata? Obrigada, Leonardo, pelas informações ao vivo. Desde janeiro do ano passado, mais de 5 bilhões de reais foram investidos em projetos para ajudar a enfrentar os efeitos da seca no país. Os recursos foram usados, por exemplo, para aumentar a oferta de água e garantir renda aos pequenos produtores, como o Garantia Safra e o Bolsa Estiagem. Os programas oferecem renda aos agricultores que tiveram prejuízos na produção em função da seca. O Ministério da Justiça estuda medidas para diminuir o déficit de defensores públicos em todo o país. Um levantamento divulgado hoje pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, traz um panorama das necessidades na área. O papel nas mãos de Silvonete é sinônimo de esperança. O pedido na defensoria pública pode garantir que a mãe da dona de casa, diabética há 25 anos, faça um exame que não está disponível na rede pública de Brasília. O pessoal que me ligou disse que eu para entrar na defensoria pública para conseguir, porque não sabe previsão de quando vai fazer a cirurgia dela. Aí ela já é de idade, ela já tem diabetes já há muito tempo e ela já está quase não está enxergando mesmo. Aí agora a gente está com esperança daqui a gente conseguir para sair mais rápido. Mas um estudo apresentado nesta quarta-feira mostra que são poucos os brasileiros que têm acesso a serviços como esse. Um dos problemas é a falta de investimento. De cada 100 reais que são investidos no sistema de justiça, 69 reais são para o Poder Judiciário, 26 reais para o Ministério Público e apenas 5 reais para a Defensoria Pública. É por isso, portanto, que nós temos 8.500 cargos de Defensor Público, mas apenas 5.000 preenchidos. Ou seja, precisa abrir concurso para a Defensor Público, precisa de mais investimento da Defensoria Pública, precisa garantir assistência jurídica de qualidade para toda a população em todo o território nacional. Nos lugares onde há defensorias, é exatamente nos lugares mais ricos do país, ou seja, o não acesso à justiça no Brasil, ela segue no rastro da desigualdade de renda no país. Então, isso já é algo importante para a gente conhecer melhor o país e junto com o Parlamento, junto com os profissionais da área, a gente tentar formular políticas para avançar nesse contexto. Hoje, faltam mais de 10.500 defensores públicos no Brasil para garantir o atendimento à população. Distrito Federal e Roraima são os únicos estados onde não faltam defensores e a situação é pior em São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Paraná. O governo estuda maneiras de colaborar para melhorar a situação no país. O ministro Cardoso convocou uma Comissão Nacional de Defensoria Pública que vai discutir assuntos de interesse da Defensoria Pública. O primeiro deles é discutir a autonomia das Defensorias Estaduais, o segundo é se pensar num Conselho Nacional de Defensoria Pública e o terceiro como que o governo pode colaborar com investimentos para a Defensoria. Já há uma linha de 300 milhões do BNDES para as Defensorias Públicas Estaduais para que atue com capacitação, com equipamentos e para que fique criado o Disque 129 que é o Disque Defensoria para que o cidadão tenha acesso à Defensoria por 24 horas por dia. O estudo completo sobre a situação da Defensoria Pública no país está na internet no site do IPEA. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto